Se você quer brincar Eu posso ser a chuva Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel marcher Um céu enlouarado Invento um mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento que ventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar Não dá pra separar O azul do oceão Se você quer brincar Se você quer brincar Molhando os teus cabelos Sentir teu coração Sentir teu coração Sentir o teu apelo E se quiser E se quiser amar Vou ser teu namorado E se quiser chover Faço em papel marcher Um céu enlouarado Invento um mundo só pra gente Tudo diferente Nosso paraíso Vento que ventou saudade Traz felicidade Meu primeiro amor Meu primeiro amor Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceão Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Cuida do que é teu Cuida do que é teu Cuida do que é teu No fundo eu sei que eu sou parte dos teus planos Ninguém te amou assim Do jeito que eu te amo Não deixa eu te deixar Não dá pra separar O azul do oceão Não dá pra separar Eu te amo Amém.